Canta essa música aí comigo gente, canta aí vai Tava em casa me arrumando Sou vocês! J.F. Gravações, o som dos paridões Fui arruando Fui calçado, hein? Só vou comer as velas Só vou comer... Não vou Não vou comer Só vou Só vou assim, vem Vem, mano, vem Só vou comer as novas Só vou Só com os novinhas Só vou comer as novas Só vou comer as novas Vem, mano, vem Vem, mano, vem Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã